O aposentado Antônio Lima do Nascimento, 76 anos, que foi assassinado ao ser atingido por uma bala perdida ao sair de uma reunião evangélica. Esse crime foi registrado por câmeras de segurança. Veja aqui. Evangélico, seu Antônio Lima do Nascimento, de 73 anos, participava de um grupo de oração na casa desta vizinha. A gente tinha acabado de fazer a última oração e a senha ia dar um lanchinho. Ele não costuma ficar. Aí ele disse, vou descer. Eu disse, desce não, Antônio. Aí foi coisa de segundo. A menina nem conseguiu nem lanchar. O encontro terminou por volta das 8 horas da noite, mas antes de voltar para casa, a poucos metros dali, o aposentado desceu a rua Nossa Senhora do Desterro, no Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, para comprar cigarros. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que seu Antônio se deparou com um homem, sendo perseguido por dois suspeitos que atiraram diversas vezes. O aposentado foi atingido por pelo menos dois disparos, no braço e nas costas. Vizinhos o socorreram para a UPA de Lagoa Encantada, mas ele não resistiu. O que deu para ouvir na hora? Só tiro. Eu estava de costas. Eu disse, gente, deita. Deita porque é tiro. É tiro e é aqui perto. Eu nem me lembrava que ele tinha acabado de sair. Aí eu disse assim, meu Deus. Aí a menina mais jovem olhou e disse que viu uma pontinha da camisa. Eu disse, é só que ela disse, eu não me lembrava a cor da camisa dele. Aí, quando parou os tiros, eu abri a porta. Aí eu disse, ai, ai, Elisa, é Tonho. Aí a gente começou o desespero, gritar. Descendo tudinho para ali. Mas ele já saiu daqui muito ferido, muito grave? Olha, irmã, sangue muito pouco. Muito pouco sangue. A gente não sabia nem quantas balas foi. O cara deu muito tiro por causa dos meninos. Eu não sei dizer. A gente só viu um do lado. Neste outro vídeo, dá para ouvir a quantidade de tiros que foram disparados pelos criminosos. Além dos dois atiradores, um terceiro suspeito estava num carro no final da rua. O alvo dos criminosos não foi atingido e conseguiu fugir dos inimigos. Esse homem teria tentado cometer um homicídio no final de semana passado. E o atentado contra ele ontem teria sido uma vingança.